Amém. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, pois que diz, melhor é o velho. Amém. Você pode sentar com a sua bíblia aberta. Nós queremos caminhar um pouco mais. E aqui nós estamos vendo mais uma vez uma cena da vida de Jesus. questionamentos por pessoas que não entenderam a obra de Jesus, não quiseram se render a ela. Muitos até admitiram, não é esse camarada aí, ele é o tal, ele é terrível. Ninguém pode fazer esses sinais assim do nada. Alguns, não, ele faz pelo pacto que ele tem com o diabo. E as coisas vão nesse conflito, mas você vê que, disseram para Jesus, porque jejuam muitas vezes os discípulos de João, e fazem orações, como também os dois fariseus. Mas os teus comem e bebem. Amém, meu irmão. Primeira cena do ministério de Jesus, é mostrar que os seus discípulos, não são iguais aos discípulos de outros. Tem que ter diferença. Quem pertence a Cristo, Paulo diz, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A sua vida com Cristo, você tem que olhar para trás e dizer, é, a vida que eu levo hoje é diferente. O que eu penso hoje, é diferente. Como eu ajo hoje, é diferente. Antes eu agia da maneira ABCD, porque eu tinha conceitos que me faziam como discípulo de alguma ideologia, de algum pensamento, sei lá, social ou espiritual. Mas e hoje? Quando eu olho para trás, eu vejo diferença? Eu não posso ser comparado com mais ninguém no planeta? Por quê? Jejuam muitas vezes os discípulos de João. Mas João era o tal, João era o cara bom, João Batista. Mas discípulos de Jesus não podem se comparar nem a discípulos de João Batista. Aquele mesmo de quem Jesus disse dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João. Mas se alguém é discípulo de Cristo, até o ser discípulo de João, já é coisa do passado. Então, os discípulos de João, e fazem orações, como também os dois fariseus. Mas os teus comem e bebem, que ousadia, enquanto está todo mundo aí na pior, na maior dificuldade. Os teus estão simplesmente comendo e bebendo? Ora, se alguém anda com Cristo, é uma nova criatura. É diferente de todos os conceitos. Por isso, irmão, você tem que procurar entender o discipulado a Jesus Cristo. O que constitui a característica do discipulado de Cristo, para que você possa chegar diante de Deus e dizer Deus, socorre-me, porque eu sou o teu servo. Eu ando segundo a tua palavra. E numa atitude dessa em que você tem confiança, até se te faltar alguma coisa, Deus vai se manifestar para te ajustar. Até isso acontece. Agora, quando você está no caminho, está convicto, meu irmão, você deixa-se levantar os mares, as multidões, as armas, a ira. Deixa-se levantar os demônios. Só resta uma coisa, é você ficar de pé. Aqui diz assim, aí Jesus diz, Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus diz assim, olha, alguns entendimentos, um deles que eu tenho é o seguinte, olha, vocês não vão conseguir entristecer, porque jejum era sinônimo de tristeza. O jejum, desde o Antigo Testamento, está dentro do contexto de calamidade. Quando Deus dizia, ó, vou descer o chicote, vou destruir, lembra de Nínive? Aí eles jejuavam para demonstrar uma contrição. Não que Deus tenha pedido em qualquer parte da Escritura o jejum, mas isso se tornou um costume das pessoas. Então, Jesus está dizendo assim, Vocês não vão conseguir fazer ficar triste os meus discípulos, se eu estou com eles. Não adianta que eles não vão jejuar. Tem mais, eu aqui na presença, eles não vão nem parar para orar. Não é verdade? Se você estiver dentro da sua casa, orando, e de repente os céus se abrirem e Cristo se manifestar dentro do seu quarto, a sua oração para ou não para? Ah, se para. E como para, a presença de Jesus é tão tremenda, que qualquer coisa, por mais espiritual que seja considerada, some, apaga e é extinta. Jesus está falando, Vocês não vão conseguir fazer esses caras aí parar de comer, beber, sorrir, não vão nem parar para orar, porque eles têm um gozo completo com a minha presença no meio deles. É assim que você se sente, irmão? Irmão, eu sinto uma alegria fervente. É por isso que eu prego como prego. Eu me lixo para a lei. Estou nem aí. A minha alegria, ela é completa. Eu só não tenho uma alegria 100% quando eu olho à minha volta. Mas se eu olhar para a minha vida, eu sou o homem mais feliz da Terra. Agora, eu não posso ser feliz se eu paro num sinal e vem uma criança de 7 anos, tio, dá uma moeda. Ninguém pode ser feliz com isso. Esse mundo não proporciona felicidade. O reino de Deus proporciona felicidade. Mas no mundo não. No mundo tereis aflições. Por mais pleno que Jesus Cristo seja na sua vida, essa plenitude de paz, felicidade e alegria, ela sofre um detrimento quando você vê uma criança lá jogada no meio fio, de 7, 8, 9 anos, toda suja, sem lugar para tomar um banho. Tua alegria foi embora. Ou não foi? Claro que foi. Mas isso também prova que Jesus Cristo está na tua vida. Porque outros passam de um lado para o outro e não sentem nada. É como se fosse um cachorro caído. Jesus está dizendo assim, eu sou o esposo. Está dizendo para nós aqui, não disse para aqueles caras não. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Jesus está dizendo assim, eu estou no meio deles. Como é que alguém, na minha presença, Jesus está dizendo, em outras palavras, vai ser triste, vai pensar em jejuar. Eles veem um paralítico, enquanto eu não passar. Depois que eu passar, o paralítico já não é mais paralítico. Eles veem um leproso, enquanto eu não passo. Depois que eu passar, o leproso já está purificado. Eles veem um endemoniado, enquanto eu não passo. Depois que eu passar, não tem mais endemoniado. Como é que esses caras vão ficar tristes? Como é que esses caras vão jejuar? Tudo que é enfermo que eles veem, é antes de eu passar. Porque depois que eu passo, não tem mais enfermo. Tem gente até tocando nas minhas vestes e ficando curada. Como é que vai sobrar espaço para a tristeza? Mas os cegos não reconhecem quem é Jesus. Estão ouvindo os seus sinais, porém, estão ignorando. Amém, meu irmão? Lição, meu irmão, lição. Estão ouvindo, sim, meu irmão, os sinais da obra que você está fazendo. Estão ouvindo, meu irmão, mas não querem dar um bracinho para torcer. Não querem é isso. Quem poderia negar que Jesus Cristo é o Messias? Quem poderia? Se a gente vinha correndo para tocar nas vestes dele, saia curada. Os demônios suplicavam, gritando, pois os autores aqui escrevem. Os demônios suplicavam. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele dizia, cala a boca. Não pedi a opinião de vocês. Não estou precisando da exaltação de vocês. Cala a boca. Sai! A multidão vendo isso, fariseus, saduceus, escribas vendo isso, não se converteram porque não quiseram. Porque tinha vaga ainda no inferno. Então, Jesus dizia assim, dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. Ah, então, aí, pastor, está aí. Agora, então, nós temos que jejuar. Porque está escrito que dias virão que o esposo será tirado. O esposo foi tirado da sua vida? Da minha não foi. Jesus está contigo? Comigo ele está. Tanto que ele disse, naquele dia vós entendereis que eu estou em vós e vós estáis em mim? Eu não tenho que me plantear, eu não tenho motivo de lamentar, lamurear. Jesus está comigo. Agora, que dias são esses? Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Esses dias em que Jesus foi tirado dos seus discípulos, eu os compreendo naqueles três dias, ou melhor, duas dias e três noites, em que Jesus esteve morto. Ali, sim, foi considerado Jesus sendo tirado dos seus discípulos. Só aquele período. Depois, ele ressuscita e diz assim, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está ou não está? Então, meu irmão, você não é discípulo de escriba, de fariseu, de saduceu, tu é discípulo de Cristo. Deixa te criticarem. Ah, mas você não faz, não faço nada, eu faço só o que meu Jesus me manda. Não faço nada. Não faço nada. Mas todo mundo está fazendo os discípulos do João, discípulo do fariseu, discípulo, seja de quem for, discípulo do diabo, que faça o que for. Eu sou discípulo de Jesus Cristo e ando nas suas pegadas. A minha Bíblia diz que se alguém está com Cristo tem que andar como ele andou e acabou a história. Então, naqueles três dias lá, naquelas noites, os discípulos devem ter ficado na fome. E aí, Pedro, vai comer alguma coisa? Não, não, estou sem fome. Imagino, imagino, né? Vai comer, Pedro, quer um franguinho assado? Nem me fale em galo. Imagino, meu irmão, essas coisas. A minha mente viaja demais, né? Às vezes eu apago aí que é um caso sério. Então, meu querido, João, quer comer? Não, não, eu não, não estou a fim de comer, não. Quem de nós não sentiria assim? Agora, depois que Jesus ressuscitou, Pedro disse assim, olha, pode trazer comida dos três dias que eu não comi. Amém? A alegria voltou, a fome, o organismo voltou a funcionar normalmente. Antes está todo mundo, caramba, o que vamos fazer da vida? Daqui a pouco vem Jesus e disse assim, paz, seja convosco. Pedro sentiu logo o estômago roncar. Irmão, o texto, com a graça de Deus, eu acho que ele fica mais fácil do que o que tanta gente faz dando martelada, batendo cabeça na parede, se formando em teólogo acima da escritura. Você quer caminhar bem, meu irmão? Esteja sempre abaixo da Bíblia. Nunca ouse ficar acima da Bíblia, senão você morre. Sempre abaixo da Bíblia você caminha muito bem. Aí então disse, disse outra parábola no verso 36, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova e remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres em tornar-se ar, e o vinho e os odres se estragarão. O que Jesus está dizendo? Vocês estão tendo, querendo ter uma atitude velha em cima de uma mensagem nova. Não combina. Não vai ter jeito, esse remendo não vai funcionar. Mas tem muita gente por aí, ah sim, você não vai achar mais igrejas por aí? É a corrente de Jericó, né? A corrente de Jericó. Ainda bem que é a corrente, está tudo preso, aprisionado. A corrente de Jericó. Outro dia, essa praga chamada Universal, numa determinada igreja, ainda filmaram, ainda passou a filmagem. Botou o povo para dar sete voltas em torno da igreja, que eram as voltas da muralha de Jericó. O que que é isso? O evangelho é uma mensagem nova, mas as atitudes são fundamentadas em coisas velhas. É o que Jesus está dizendo aqui, olha. Ninguém pode tirar um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha. Eles estão querendo que os discípulos de Jesus tenham atitudes velhas mediante a glória da revelação nova, que é o próprio Cristo. Deixa quem quiser andar no passado, na tradição, meu irmão, nas desgraças. Anda em novidade de vida com Jesus Cristo. Anda na revelação, não anda na tradição. Eles estão querendo tradição. Olha, os discípulos de João jejuam. Isso é muito bom. Isso é exaltável. A nação de Israel sempre jejuou a vida toda, mas agora acabou. Não tem que jejuar mais, porque Cristo Jesus é um novo referencial. É uma nova posição. É uma mensagem nova. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com o seu sacrifício. Você agora tem que ter um sacrifício de fé, meu irmão. E é um alto sacrifício. Mas é de fé. Não adianta vir com autofragelação. Fiquei sem comer. Tá, quem te pediu para ficar sem comer? Quem te pediu para fragelar o seu organismo? Deus não criou o seu organismo para ficar sem comer? Então, Jesus vai e... No 39. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo. Porque diz, Melhor é o velho. Quer dizer, o que que eu entendo aí? Nesse texto complicado. Mas o que que eu entendo? Eles estão tão acostumados com o velho, tem provado tanto do velho, que não conseguem se desprender para agora pegar o novo. Jesus diz, tendo bebido o velho, quer logo o novo. Ninguém faz isso. Então, quer dizer, eles precisariam de um processo. Porque Jesus fala assim, ninguém tendo bebido o velho, quer logo, entra essa palavra logo, né? Que dá a ideia de uma coisa bem, bem subsequente, quer logo o novo. Ou seja, os que estão ali questionando, estão muito acostumados a saborear as coisas velhas, e agora não conseguem se deter nas coisas novas. sabe que isso já aconteceu com muitos de nós, né, irmão? Jesus quebrou pedreira para nos trazer até aqui. E é por isso que eu digo, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu olho para a obra que Jesus Cristo fez na minha vida, eu digo assim, meu Deus, só o Senhor é Deus. Como é que o Senhor conseguiu me arrancar dos meios aonde eu vivi? Meios evangélicos. Uma visão totalmente retrógrada, morta, aonde, de onde eu saí, ainda multidões estão lá, morrendo no mesmo lugar, e bebendo as mesmas águas sujas, que não irão a parte alguma. Eu digo, que obra tremenda. Agora, as pessoas estão muito acostumadas, como você vai vendo o texto, em uma tradição, que quando vem a revelação, ela diz, não, vou ficar na tradição, naquilo que eu sempre andei. Encontrei uma vez um jovem que dizia assim, não, eu vou andar na doutrina dos apóstolos. Desde quando os apóstolos têm doutrina? Eu dizia para ele, não, eu vou andar na doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus, meu irmão, a palavra é viva e eficaz, ela acaba sofrendo transformações, pelo poder de Deus, tremendo, transformações, não na essência, mas na direção ministerial. Observa o capítulo 6. Aconteceu que num sábado, passou pelas searas, os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Que dia era esse, hein? Sábado. E alguns dos fariseus lhes disseram, lá vem eles de novo, né? O que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Jesus respondeu-lhes, Nunca leistes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão aos sacerdotes? E disse-lhes, O filho do homem é senhor até do sábado. Irmão, a nossa revolução, a nossa glória consiste em andar nas pegadas de Jesus. Andar nas pegadas de Jesus. Observa que glória é esse texto. Eles vêm, questionam porque os discípulos de Jesus num sábado estão colhendo espigas, estão limpando com as mãos, as espigas estão comendo. Aí não é lícito fazendo o sábado. Jesus vem e diz assim, Vocês não leram o que fez Davi? Ou seja, vocês nem conhecem escritura? Está questionando o quê? Vocês não leram não o que fez Davi? Ele entrou lá, pegou os pães, entrou na casa de Deus, pegou os pães da proposição, um pão sagrado, que somente o sacerdote poderia tocar naqueles pães. Davi foi lá, pegou, comeu e deu para toda a turma dele. Vocês não leram isso não? Em outras palavras, o que vocês querem questionar? Se nem escritura vocês não conhecem. Na sua vida já passou muita gente assim, não já, irmão? Você falou alguma coisa e a pessoa diz, Não, eu acho que não é assim não. Aí você diz assim, Por favor, por gentileza, me recita João 3,16. Não, eu não consigo decorar a Bíblia não. Tá bom, tudo bem. Gênesis 1, Gênesis 1,1. Me diz aí. Quantos livros tem a Bíblia? Não, eu acho que tem 49, né? É assim ou não é, irmão? É assim mesmo. O camarada não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, não sabe absolutamente nem como começa a Gênesis, não conhece João 3,16, o versículo mundialmente conhecido e quer questionar o que você fala. É o que Jesus está dizendo assim, Vem cá, vocês nem leram lá. Agora, vamos supor que eles tivessem lido. Isso aqui é outro detalhe. Vamos dizer que eles conhecessem o texto. Por que que eles nunca questionaram a atitude de Davi? Sabe o que que acontece, irmão? Tem gente cega que faz separação de coisas que não deveria fazer. Tem gente que reconhece umas coisas e não reconhece outras. Por exemplo, eles reconheciam Davi como um homem de Deus, um rei levantado por Deus. Então, ninguém jamais questionou a atitude de Davi. Todo sábado na sinagoga podia ler esse texto, mas ninguém questionava. Agora, Jesus, quem era? Para eles, Jesus não era ninguém. Então, estão ali questionando. Estão indo atrás dos discípulos de Jesus e questionando. Isso, meu irmão, é fator marcante. Tem pessoas que, por ignorância, não vão reconhecer o ministério na sua vida. E, por tradição, vão querer seguir costumes antigos. por isso que o contexto aqui é bem esse de odres velhos, vinho novo, essa história remendo de pano novo, roupa velha, essa história aqui. Por quê? O conflito aqui é um conflito de tradição. Davi cometeu um erro. Mas, ninguém vai questionar. Por quê? Porque o nome de Davi tem peso de tradição. Agora, quem é Jesus? Um cara que apareceu ontem ali pregando em Jerusalém. Apareceu ontem pregando na Galiléia. E tem muita gente que vai se arrebentar justamente por isso. Quando você pregar, as pessoas não vão identificar o Deus eterno que está na sua vida. Vão querer saber da sua vida. Vão dizer, mas quem é você? Você é presbítero? Você foi ungido? Você foi consagrado? Você é pastor? Você dirige igreja? Sabe essas perguntas que vão te fazer? Já fizeram todas elas para mim. E a minha resposta é o seguinte. Não interessa quem eu sou, não interessa de onde eu venho, não interessa para onde eu vou, mas assim diz o Senhor. É assim que tem que fazer, meu irmão. Esquece tradição. Pisa em tradição, porque o Cristo que nós conhecemos é revelação. Tanto que tem gente aí vivendo na tradição do evangelismo e no entanto a revelação já é restauração. Estamos vivendo a restauração e tem gente ainda preocupada com evangelismos. Vou ganhar o católico, vou ganhar o espírita. Não, a nossa missão é de acordar a igreja. Essa é a nossa missão hoje. Por quê? As pessoas estão mortas nas tradições. Aí você vai falar alguma coisa, traz uma palavra mais dura. Não, mas é muito bonito pregar o amor. Eu gosto muito de uma igreja que fale do amor de Deus. Se eu encontrar um Deus que seja só amor, eu dou uma rasteira nele. Eu piso na cabeça dele. A revelação de Jesus Cristo diz que Deus é amor, mas é justiça também. E bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Deus só de amor não presta, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu ministério, porque Ele me criou conforme sede de justiça. Ele disse bem-aventurado, pois serão fartos. Então, aqui está esse conflito de tradição com a renovação, com a revelação de Jesus Cristo que está se manifestando. E os cidadãozinhos aqui estão perseguindo. Aonde Jesus vai? Lá vai eles atrás. Aí Jesus está dizendo assim, você não leu, né, sobre Davi? Ou então, se leu, está querendo fazer vista grossa. Aí Jesus termina dizendo assim, o filho do homem é senhor até do sábado. Ou seja, o sábado não dita a regra para o homem. O sábado não dita a regra para o homem. As pessoas começaram a endeusar o sábado. O sábado deveria ser um privilégio de Deus para a nação de Israel. Mas eles transformaram esse negócio num fardo terrível. Depois criaram leis que Deus nunca criou. Deus falou que o homem não trabalharia no sábado. Era um dia de descanso, era um privilégio. Depois eles criaram umas leis. Não, só pode andar tantos metros, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Mas irmão, sobre essa questão a gente termina dizendo, o filho do homem é senhor até do sábado. Aí Jesus diz em João 20 e 21, como o pai me enviou, eu também vos envio a voz. Eu te digo, filho do homem, você é senhor do sábado. Salva nele, cura nele, transforma vidas nele, prega, expulsa demônio, cura enfermo, faz tudo no sábado. Faz o que bem você quiser fazer segundo a direção que o teu Deus te der, não aceite tradição, você não é adventista. Jesus Cristo já te tirou desses lixos, o adventista é um lixo, o adventismo é um lixo. Não existe evangelho no adventismo, porque o evangelho de Jesus Cristo está destituindo por completo o sábado. Seguindo aqui só mais um pouquinho, aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada e os escribas e fariseus lá está eles de novo. Esses caras não tinham nada para fazer a não ser olhar para Jesus. e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele conhecendo bem os seus pensamentos disse ao homem que tinha a mão mirrada levanta-te hein amigo levanta aí vem cá fica em pé aqui no meio e levantando-se ele ficou em pé então Jesus lhes disse uma coisa eu vos hei de perguntar é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal salvar a vida ou matar e olhando para todos ao redor disse ao homem estende a mão e ele assim o fez e a mão lhe foi restituída sã como a outra e ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus uma obra dessa e que que fazem olha vamos conferenciar a gente tem que matar esse cara eles poderiam dizer não peraí uma obra dessa só Deus poderia fazer um negócio desse e se Deus quebrou o seu próprio sábado ele é soberano só que admitir que era Deus curando ali tinha que admitir que Cristo realmente era o Messias enviado o filho unigênito de Deus e admitir isso eles não queriam de jeito nenhum agora observa para nós concluirmos isso aqui diz entrou na sinagoga havia um homem com as mãos miradas os escribas e os fariseus no verso 7 atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que eu acusar ou seja vamos ficar de olho tem um doente ali tem uma situação ali já sabemos que Jesus vai curar aquele cara nós vamos pegar ele agora ele está profanando o sábado quer ver ele não vai se conter ele vai curar no sábado já tinham certeza que Jesus ia curar aquele homem um catucou o outro tem um cara com a mão mirrada ali Jesus olhou já viu logo um catucar o outro já leu o pensamento deles ei amigo você aí vem para o meio que o que eu quero fazer eu quero que todos vejam você sabe que tem gente que conhece o teu caráter tem gente que conhece a tua firmeza e convicção tem gente que conhece a tua veemência tem gente que sabe que você não dá passo para trás e estão armando o laço para você eles conhecem o teu caráter é certo ele vai caminhar assim ele vai fazer ele vai falar e Jesus está dizendo vocês querem me pegar amigo vem para o meio irmão querem te pegar chama para o meio para todo mundo ver o que você vai fazer para que todo mundo saiba que há Deus na sua vida Deus para operar através da sua vida e Deus para te guardar diante dos olhos de qualquer lobo vocês querem ver o que eu vou fazer com ele vem para o meio aqui amigo estende a tua mão quando o homem foi estendendo a mão a mão já foi ficando curada Jesus nem tocou nele porque há poder nas palavras de Jesus as mesmas que estão em você então meu irmão estão preparando um laço para você porque sabem o poder que há na sua vida sabem que você é irredutível é incorruptível ah não ele vai curar ele vai operar ele vai fazer alguma coisa e vamos mesmo pode esperar pode preparar o laço pode preparar as leis pode preparar a emboscada que nós vamos lá dentro dela para mostrar que Jesus Cristo é Senhor voltar atrás nunca retroceder nunca render-se jamais podem preparar a situação que for nós temos uma estrada de não vamos nos desviar e a nossa estrada já é até previsível porque Deus tem deixado os inimigos perceberem ela mas que importa percebam eles o que quiserem perceber não podem impedir o agir de Deus pois operando Deus quem impedirá então meu irmão eles esquadrinharam Jesus disseram assim ela tem olha vamos pegar ele vai ser agora ele vai operar no sábado e a gente vai conferenciar contra ele nós vamos ter um testemunho bem claro de que ele está insistentemente fazendo operações no sábado está quebrantando o sábado quebrantando a lei de Moisés nós vamos pegar ele agora Jesus falou vocês querem me pegar eu me entrego de bandeja estende a tua mão e agora faz o que vocês tem para fazer foram lá conferenciar prosear paroleiros fofoqueiros não tinham o que fazer aí chegaram as suas conclusões vamos matar esse cara aí tentaram 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 cansaram e a Bíblia diz não lançaram mão de Jesus por quê? porque ainda não era chegada a sua hora e eu te digo João 20 e 21 como o Pai me enviou eu vos envio a voz também meu irmão cura liberta no sábado no domingo no feriado no congresso na rua nas praças na internet na televisão na rádio aonde for porque ainda não é chegada a sua hora deixa eles ranger os dentes deixa eles mancomunarem deixa eles se associarem e diante de uma obra dessa o que que eles aconteceu? ficaram cheios de alegria não o cara foi curado era um pobre coitado com a mão mirrada o que que você esperaria? que atitude você teria? puxa lá que benção o homem agora é normal que maravilha não botaram os dentes pra fora ficaram cheios de furor uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus amém meu irmão então que você guarde esta referência final não importa também o que você faça de bom mesmo que vejam com os próprios olhos que a obra que você fez é tremenda é grandiosa não pensa que alguém vai dizer assim poxa parabéns aprenda isso o que que aconteceu aqui ficaram cheios de furor até Jesus pediu dinheiro aquele homem não Jesus lucrou alguma coisa financeiramente não alguém deu uma casa de presente pra Jesus uma charrete um jegue alguma coisa Jesus teve algum lucro não Jesus apenas fez o bem e eles ficaram cheios de furor meu irmão não interessa mesmo que você faça o bem você tem que entender que você não é nesse mundo Jesus falou assim pai eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou amém meu irmão não interessa a obra que você faça o mundo tem a tendência de nos odiar e este é o tipo de mensagem que forja o nosso caráter nos prepara não negligencie meu irmão porque se você ficar esperando abraço e tapinha nas costas você vai cair você vai ficar frustrado ferido decepcionado as frestas do inimigo vão penetrar na sua armadura porque você está esperando beijo e abraço quem usa armadura não espera beijo e abraço meu irmão não dá pra beijar quem está com armadura amém você tem a armadura de Cristo então espere que o inimigo se levante na sua frente não espere o melhor espere o pior então ficaram cheios de furor porque porque viram que havia uma glória de Deus na vida de Jesus Cristo os teus inimigos teus vizinhos teus colegas de trabalho todo mundo tem visto a glória de Deus na sua vida irmão todo mundo tem visto até você calado eles tem visto a glória de Deus na tua vida eles olham para o teu semblante e dizem aquele cara tem um semblante de paz e se incomoda eles quando você abre a boca e fala manso eles ficam incomodados quando eles estão confusos eles veem que a palavra que fui dos teus lábios é uma palavra de sabedoria profunda isso incomoda eles eles tem eles tem canudos eles tem faculdade eles tem o doutorado mas quando alguém quer ouvir uma opinião quer ouvir um conselho vai procurar você pequenino e eles ficam cheios de furor tem que entender isso meu irmão nós não somos do mundo e não importa a obra que você faça sempre alguém vai estar cheio de furor e conferenciando pelas suas costas mas nunca jamais pelas costas do seu Deus amém e até aqui nos ajudou o senhor